A mamãe rica Val tá arrasando! E não vai dividir com a pobre mamãe Kate! Que rude! Hum! Kate pede de novo! Mas é rapidamente recebida com rejeição! Ah! Nossa pobre menina! Hum! Oh, segurança! E dentro de um milissegundo, sua coca é reposta! Uau! Uau! Bebê Val! Só aproveitando a excursão de mergulho com açúcar! Que loucura! Esse bebê tá prestes a receber açúcar pra uma vida inteira! Eu não sinto inveja da mamãe! Imagina aquela energia com esse açúcar! Bebê Val! Ideia? Isso mesmo! Na dúvida, mando mentos! E ela bebe! Agora esperamos! Olha a bomba! Isso tá prestes a ser um super desastre! Ou uma jacuzzi de coca! Isso não vai dar bom! Ah, meu Deus! Banho de espuma gelado e açucarado! Uma coisa dos sonhos! Hora de filme! Nossa! Hum! Pipoca, por favor! Mas essa porçãozinha não tá boa pra Val! Ela pode pagar esses preços de cinema? Esse é o verdadeiro sinal de luxo! Kate quer alguns gostosinhos também! Hum! Val tá ficando entediada! Vai! Grrr! Ah, Jerry! Tô indo embora! Valerie mudou de filme? Amiga, não foi legal! Kate não vai aceitar! Vamos consertar isso! Hum! O quê? Parece que você... Congelou o tempo! Agora vamos trabalhar! Ela troca de roupa com a Val! Agora ela é a mãe rica! Ah, Val! E vamos brincar! O filme voltou ao normal e... Olha isso! Kate deixou sua antiga vida pra trás e tá sendo inundada de doces! Obrigada, Sr. Segurança! Vamos começar com um pouco de chocolate! Ah, Val! Nada pra você! Esses dias já se foram! Hey! Kate! Oh, espera um segundo! Parece que era de uma reforma! Aí sim! Uuuuh! Mermer! Tem que limpar esses Louisvids! No suéter da Kate? Ah! Uuuuh! Urgh! Espera! Você sabe que tem fila, né? Vai, vai! Hihi! Ah, não! Então, o que você tava pensando? Ah, nosso pacote? Ok! Kate, o que você tá fazendo? Você não é estilista! Vamos começar com... Água do Mop? Agora isso vai terminar das duas uma! Horrível ou realmente horrível? Ai, cara! Acabamos de ganhar dez mil por isso? Uh, baby! Agora aqui estão nossos preços! Puxa, isso é caro! O que vamos fazer se... Hã? Sente-se! Por que não trabalho pela minha parte? Cara, Kate, você com certeza tem jeito com essas mãos! Sabe estilista, Julie? Faz tempo desde que você relaxou assim! Certamente você pode... Pagar os valores da Kate? Tum, tum, tum! Mostra a lista de preços! Santa crana! Ah! Ah! Aqui! Agora vamos pra loja de doces! Sinto muito, Jay! Ei, meninas! Vamos assistir um pouco de TV e relaxar! Uh, e pra isso vamos precisar de pop-its! Sim! Os melhores brinquedos de arco-íris! Entregador! A mina ganhou um presente da mamãe! Tão fofo! Muitos doces! Pops de frutas de arco-íris e um pouco de chocolate! A mina começa com o choco! Hum, crocante! O ófoli! Ah! Entrega pra Kate! É pesado! Uau! Uauza! Gigantesco! Abre! Doce, doce! Ah, cara! Os melhores doces estão todos aqui! Que time! Ela começa sua missão através dessa grande caixa de doces! A mina tá com inveja! O que você tá pensando? Aham! Ela coloca aqueles doces no pop-it! Eu me pergunto onde isso vai dar? Agite, agite! Agora, o chocolate! Uma arma de mestre! Ush! Tá derretendo no pop-it! E agora esperamos que ele fique duro! Ah, sim! Barra de chocolate arco-íris! Ideia incrível! Agora vamos comer! Experimenta, amiga! Ah, sim, sim! Kate pede uma mordida! Talvez uma troca? Claro! Kate ganha um doce mágico do pop e a mina se diverte no pote! A BBA não ganha uma guloseima como essa há muito tempo! Ela nem sabe o que fazer com todo esse açúcar! Que dia maravilhoso! Caraca! Esse pote de dinheiro tá abarrotado! É tudo pro bebê! Que doce! E mais dois potes! Tenho que economizar! Essas garotinhas custam muito! Tracy! Tá aqui pra contribuir? Vamos, vamos! Hum? Tracy cede a pressão! Ela pega uma moeda do pote de poupança! Ah, cara! Ela tá de volta pra mais alguns trocados! Mais algumas centenas e moedas? Isso é muito dinheiro! E ela ainda não pegou o suficiente! Kate tem economizado esse dinheiro durante toda a gravidez! Ah, Tracy! Para com isso agora! Não tem mais dinheiro! Kate, eu não sei como dizer isso! Acabou tudo! Até o último centavo! Sumiu! Quase! Aí vem a culpada! Não há razão pra que um bebê não tenha um, mas dois iPhones! Você se dá nó! É melhor correr, mocinha! Ah, não! Você tá ferrada, Tracy! Corre! Corre como o vento! Michael e Jerry tão aqui pra ver suas adoráveis prisioneiras! E olha! A Kelly ganhou uma refeição gigante do seu amor! Que coisa estranhamente romântica! Você sabe o que dizem! O amor encontra um caminho! Mesmo nos lugares mais improváveis! Tracy também tá feliz com a sua pequena refeição! Obrigada, Jerry! Isso é melhor do que a comida da prisão! Graças a Deus ele trouxe o refreio especial! Aqui, seu favorito! Oh! Minha nossa! Um pedido de casamento! Kelly, amada! Quer se casar comigo? Ih! Responde! Sim! Uhul! Que bonito! É melhor o Jerry subir o sarrafo! Ahn... Dá uma olhada no lanche! Ela começa a procurar o anel! Onde tá o meu anel? Tê tá ficando com raiva! Grrr! Jerry! Ela procura na caixa do Jerry! E mais uma vez, nenhum anel à vista! O coração da Tracy tá partido! É isso? Você não ia me pedir em casamento? E dentro tá... O anel! Tracy, espera! Bem... Sinto muito, Jer! O que temos pro almoço, Tracy? Qual barra de chocolate? Ai, tão difícil! A Kelly tá aqui! Por favor, senhorita, escolha o que quiser! Carregue essa bandeja! Yum, yum! Obrigada, senhorita Kelly! Por favor, aproveite o almoço! Número 99! Agora você tá pronta pra fazer sua escolha, Tê? Sim! Finalmente! Aqui! E olhe! Você deu sorte! Bandeja 100! Você ganhou! Você ganhou! Venha comigo pra ver o seu prêmio! Venha! Bem-vinda à cela VIP! Ela é toda sua! Olhe esse lindo espaço! Parabéns, Tracy! Vai em frente! Uou! O que tá acontecendo? Algo tá impedindo a Tracy de entrar na cela! Quê? Hora de acordar! Então foi tudo um sonho? Claro! Não há doces no cardápio do almoço! Val, olha! Você tem o namorado mais doce do mundo! Qualquer coisa por seu bebê e mamãe! Uh! A Kate tá com tanto ciúme! E quanto a mim? Oh, Kate! Você não pode simplesmente ficar feliz pelo casal? Hã? Um desafio de fast food? Quem terminar seus lanches gordurosos primeiro ganha! Anos de treinamento servem pra isso! Kate tá aqui pra participar? O quê? Amiga! Não é o seu prato! Ela engole a comida! Minha nossa! Ela explode como um balão! O plano era parecer grávida, mas... Acho que o resultado foi um pouco diferente! Ela vai ver o Alex! Obviamente não há nenhum bebê aí! Melhor sorte da próxima vez, Kate Cat! Chá revelação! Chá revelação! Olha só pra isso! Uma torre e o grupo de amigos mais popular da cidade! Vamos comer! Rosinha! Hum! Recheio rosa! Quer dizer que é uma menina! Oh, que lindo! Acho que a Amina tá descobrindo sozinha! Bem, quase! Nossa popular brincalhona tá numa missão! Olha só isso! Um pop alto é a pedida! A Amina teve o maior susto da vida! Inesperado num chá revelação! Mas isso não é tudo! Uma aranha? O que você tá fazendo com esse rastejador assustador? No cupcake? A Amina não percebe e... É uma menina! Hã? O quê? Essa aranha deve ter viajado pra barriga! E é assim que a bebê-aranha nasceu! Ha! Legal! Olha! Essa vai ser uma gravidez difícil! Gá! Kate! Vamos lá! Esfrega, esfrega, esfrega! Hã? Hora de ir pra academia! Tem que ficar em forma! Tô orgulhosa de você! Vamos precisar da roupa de ginástica perfeita! Tem alguma sem buracos gritantes! Hã? 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 Corta, corta, corta! Uau! Isso é um coração? Isso que é alta moda! E agora vamos bombar esses músculos! E um, e dois, e três! E agora, pro grandão! Maldi! Fiu! 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 Ufa! Betty, você tá monstrona! Olha só todas essas flexões! Hashtag Rainha Fitness! Olha só! Tarefas? Check! Ela tem a vida perfeita! Nham! Hã? Olá, blogueira de estilo de vida extraordinário! Senhor! Senhorita riquinha, tira seu smartwatch! Agora, meu bom senhor, vá malhar! Agora podemos relatar nossa atividade online! Ha! Nossa riquinha! Você tem um assistente pessoal trabalhando pra sua persona online? Isso é de outro nível! Lição aprendida! Nunca acredite no que você vê online! Exceto nosso programa! Ha! Caraca! Isso que é exercício! Respira, cara! Fiu! Olá, turma! Kate começa com selfies e depois doces gigantes, obviamente! Nossa, amiga! Olha só pra isso! Você tem a atenção de toda a classe! Hum! E a comitiva da Kate passa para a dona popular! Hum! É tão bom! E sim, amigos, vocês também podem pegar um pouco! A Mina tá com inveja das guloseimas e das amigas! Hora do ímã de doces! E da bolsa da Kate, os doces começam a voar pra Mina! A super ladra de doces! Das mochilas de todos? Essa é uma violação gravíssima! Você deve tá brincando! Onde você conseguiu esse ímã? Ah, Deus! Ah! Boa, Mina! Perdeu o Playboy! Olha só pra aquela pilha de doces! Melhor vocês verem isso aqui! Isso mesmo! Carrie e Rina migram pro canto dos doces da Mina! Sinto muito, senhorita Kate! Você foi destronada como a rainha da escola! Vamos comer? Não é justo! Foi mal! Olá, senhoritas! Bem-vindas! O que podemos trazer pra vocês? Pizza de cinco mil dólares? Já vai chegar! Isso quebraria o banco de qualquer pessoa normal! E tô honestamente surpresa por não ter quebrado a mesa! Agora, Kate, e pra você? Ahn... Ixi! A refeição de um dólar! Perfeito pro orçamento da Kate! Chegando! A refeição do dólar! Pra você, senhora! Bem, isso... Isso não é muito! É completamente insignificante! É... Sério mesmo? Isso não vale nem o dólar que pagamos! Ah, bem! Vamos comer! Hum! Ainda é delicioso! Boa viagem! Sorte da bebê Kate! O hambúrguer é enorme! Ah, os bônus de ser minúscula! Agora, pras batatas fritas! Vamos ver o que a bebê pensa! Yey! Elas parecem ter um tamanho normal! Delicioso! Crocante! Pizza, pizza! Pra dentro! Yum, yum, yum! Yahoo! Vamos comer! Perfeição! E pra descer melhor, uma coca! Slurp! Bomba! Ei, boa pegada, bebê! Agora, a BBC tá cheia até a borda! Mamãe, nem tanto! Val, enrola uma pizzarrito! Isso é uma pizza e um burrito! Aproveite! Que delícia! Abaixe e se protege! Ah! Sim, nós poderíamos ter previsto isso! Você tá bem, bebê Vê? Ah, Val! Você não tem ideia do que aconteceu! Ah, sim! Finalmente é hora do jantar! Mal posso esperar pra ver que gororoba deliciosa a Julie vai ter! Vamos ver! Ah, eu! Moffo versus pizza! Hum! Mas tá faltando alguma coisa! Aqui! Que coberturas você pode conseguir nisso? Doce? Chantilly? Diga menos! Sobremesa? Na pizza! Eu estava prestes a dizer eca! Mas cara, esses desejos de gravidez são de outro mundo! Sem julgamentos, amiga! Hã? Uma fresca? Eu! Lata de sardinhas! Ah! E pão mofado! A rainha de ouro! Desejos ou são a melhor refeição que a Julie já teve? O mundo talvez nunca saiba! Ou não queira saber! Ha ha! Hum! Posso comer uma sardinha? Não! Que tal agora? Ainda não? Urgh! Que saco! A não ser que... Bip! Em um, dois... Riii! Sim, princesa! Consegui um emprego! Não diga mais nada! Ele tá no caso! Oh, Julie! Eu temo pelas suas sardinhas! E aí, cara? O quê? E aí? Ha! Hora do crime! Ah! Da hora! Aqui! O quê? Ele deu pro Mark uma máscara de ladrão? E aí, querida? Ela! Deixa comigo! Fácil, fácil, minha sardinha! Aqui, pra você! E o pagamento dele? Muito mais do que o preço das sardinhas! Tchau, garoto! Espera, Carrie! Você não tá pensando, hein? Oh, cara! Acho que eu não consigo olhar! Hum? Bem, e aí? Bom assim? Julie! Ah! Hã? Hum? Procurando por isso? Mané! Mas... Mas... Não! Esse mundo é difícil, cara! Que fome! Oh, hey! Um mega hambúrguer! Que conveniente! Vamos à decoração! Pasta de chocolate? Oh, é! Afinal, o doce e azedo é a nova mania! Hum, sim! E o que vem a seguir? Hora do granulado, é claro! Uh, cara! E agora? Certo! Cubra tudo com um pouco de chantilly! Genial! Isso parece mega delícia! Hihi! Hora de mandar ver! Ai, esses desejos de mamãe são outra coisa, né? Espero que goste, amiga! Tão cheia! Vamos lá! Jess? Então era o hambúrguer dela? Oh, cara! Acho que mexemos com a garota errada! E ela vai descobrir quem fez isso! Detetive Jay tá no caso! Você pode correr, mas não pode se esconder! Te peguei! Oh, gah! A raiva cresce, passando os limites! É o fim! Gah! Cara de skittle? Ha! Aqui! Puppet! Calma, Jess! Calma! Bom dia, Tracy! Ai, vamos começar o dia com um sorriso! Você tem um encontro hoje? Bem, bem! É melhor nos prepararmos! O que vestir? O que vestir? Esse lindo vestido preto? A BBT diz de jeito nenhum! Tem certeza? Ok, tá bom! O que mais? E essa roupinha rosa? Ei, eu curti bastante! Coloque! Uh! Tá fora do personagem, mas parece ótimo! Hahaha! Vamos lá! Em algumas horas, a Kate dá conta que sumiu seu vestido favorito! Ah, não! A Joyce pegou o vestido rosa da Kate! Devíamos ter adivinhado que era dela! Não há sinal de cor no guarda-roupa da T! Tá bom! Acho que vamos ter que usar isso! Sem problemas! Uou! Kate! Tô adorando esse look em você! Tá bom, vamos indo! Danny! Ele é o dente da Tracy! Vai nessa tigresa! Ele é um partidão! Danny não parece estar curtindo o rosa! Você simplesmente não é punk o suficiente pra ele! O rosa não foi uma boa jogada, né? Foi mal! Kate, por outro lado, tá realmente chamando a sua atenção! Essa gargantilha e a tiara com pontas! Oh, yeah! Droga, BBT! Nós realmente devíamos ter escolhido o mini vestido preto! Oh! Sinto muito, Tracy! Dia do presente! Legal! Vamos ver o que a Kelly ganhou! Um pouco de pão! Mas primeiro temos que ter certeza de que não há doces! Pelo scanner! Tudo parece ok! Toma aqui! Próximo alimento? Brócolis! Vá em frente! Sim! Sem doce! Pronto pra comer! Agora Kelly, pra você! Aqui! Próxima comida! Cebola! Legal! E algumas coisas pro bebê! Show! Kelly se sente muito feliz por ter todas essas coisas! Vamos começar! Doces dentro! É um sanduíche de doce! Como assim? É a vez da Tracy! Vamos ver aqui! Mas primeiro o super scanner! O mesmo pão? Ok! Yay! Olha! Kelly tem doces! De alguma forma o scanner não detectou! O brócolis? Olha só isso! Esse bebê é um bolo de arco-íris! Ai, que legal! O segurança nem percebeu! Hum! Tão bom! Olha! O pão? Ok! Fica à vontade! E o resto dessas coisas? Tudo bem! Só não sei por que você tá tão animada com comidas normais! É porque a Kelly tem um bifê de doces! Tão da hora! Hum! E aqui tá seu travesseiro! Tudo pronto aqui! Tá na hora! Morde! Ei, não! Isso são só vegetais mesmo! Tão dojento! Não obrigada! E noops! Nenhum doce no pão também! Até o travesseiro da Kelly tá recheado com essas coisas! É hora de comer um lanche delicioso! Coloque o código e entre na terra dos doces! Minha nossa! Olha só essa seleção! Tão gostoso! Chocolate e um pouco de shake doce! Realmente na medida! Tracy! Vai nessa! Digite o código! Ei! Que foi? Kate diz que não sabe! NerdBBT tem a sua resposta! Bip! 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 Aham! O código, mama! Você tem uma sabichona aí! Quê? Como? Isso mesmo! Tracy entrou com a ajuda da Megamente ali! Aproveite seus lanches! Obrigada por nada, Kate Cat! Hum! Delicioso! Já chega! Hum! Kate dedura a Tracy! Ela disse que até é uma ladra! Mas Tê não tá muito preocupada! Até que... Olha! Isso mesmo! Você e sua bebê hacker vão pra cadeia! Quê? Não! Isso mesmo! Bem-vinda à cadeia de bebês! Nem sabia que isso existia até agora! Você aprende algo novo todos os dias! Saco! Ah, cara! Hum... Quanto tempo mais? Ah! Am-nham-nham! O quê? É assim que eu relaxo? Ei! Super não é assim que meditação funciona! Oh, Mary! Esse terceiro olho não vai abrir tão cedo! Pode ter certeza! Quem mais você conhece que leva seus lanches em uma maleta? Hã? Agora... Trancando com o rosto... Você nunca vai entrar! Ah! Hã? Ai, minha nossa! E ela tá no modo relax total! Hihi! Os lanches são nossos! Agora é isso interessante! Precisamos do rosto dela pra destrancar a maleta! Isso não deve ser um problema! Escaneando! Um, dois... Completo! Vamos nessa! Okie dokie! Mary tá em posição! Uhum! Slime? Kate, o que exatamente estamos fazendo aqui? Hã? Ah! Mary! Ela era tão nova! Ah! Ah! Uma máscara! Fiu! Você se parece exatamente como ela! Abre-te, Séssamo! Agora estamos pra jogo! Oh, Mary! Ah! Quer dizer, Kate! Aproveite! Uhum! Hã? O quê? Mary! Você tá... Ah! Sonhando! Isso não é realmente você! É... Oi! Você sou eu? Eu sou você? Tô tonta! Bem jogado, loira! Preparando o quarto pro bebê? Doces de papelão! Pintura em papelão! Oh! Ah, sim! Meu pedido! Ah! Foi rápido! Valeu, cara! Vamos abrir! Uau! Me pergunto o que é! Um pouco de... Feno? Betty! Minha nossa! Ela estava montando o berço? Bebê Betty vai dormir no feno! Mas a cara, ela é amada! Trabalho maravilhoso, mamãe! A rica se prepara também! Ah! Tão brilhante! Mas tá faltando alguma coisa! Ah, sim! Berço de ouro! Duh! Algo mais? Red! Não diga mais nada! E faça isso rápido! É o Indiana Jones? Estátua de Mérida? O tesouro mais luxuoso do mundo? Voa lá, senhora! Ainda bem que ela dá boas gorjetas! Com certeza, a bebê vai amar isso! Puxa! Empurra! Força! Cara, essas tarefas simples são difíceis quando você tá prestes a estourar! Kate, você com certeza tá vivendo bem! Olha esse colchão inflável de última geração! Ah! Tem até o recurso de esvaziamento automático? Você tá vivendo a vida, cara! Ok, chega de piada! Vamos encher esse bonitinho! De novo! Isso aqui deve servir também! Tudo bem, Bob, o construtor! Prontinhozinho! Agora isso é o que eu chamo de perfeição! Ahn... Se você não se importa com um colchão mais duro, claro! Durma bem! Não deixe os percevejos te morderem! Ai, nossa! Mary! O bebê tá chegando? Ai, cara! Hã? Meu bebê! Médico! Ah, não! O bebê da Kate também tá vindo? Ei! Fiu! Fiu! Respera! Ei! Mamãe cheia da grana aqui! Ah! Espera, eu! Ah! Ai, nossa! Bebê Kate, ela tá aqui! E ela é a mais fofa de todas! Parabéns! Mary, é melhor você empurrar! Tcharam! Doutor Tony, você se superou! Dois bebês, dois minutos! E prepare-se pra um terceiro! Dinheiro! Hã? Você quer um bebê agora? Shoo, Mary, shoo! Respira fundo, um segundo! E refresque-se com essas... Barras de ouro? Mais tarde, o bebê... Oi, fofinha! Uh! Aqui está! Tchau, doutor! Acho que devemos encerrar o dia, né? Ih! Pode crer! Não passo à frente! Também num pirulito? Tracy queria aquele docinho! Por favor! Pro bebê! Jogando a carta do filho na barriga, hein? Aqui! Obrigada, segurança! Que fofo da parte dele! Que fofo da parte dele! Kelly logo percebe! Ela também precisa de um docinho! Por favor! O segurança entrega seu próprio pirulito! Vai servir, eu acho! Ideia! O que é? Ah, sim! Vamos fazer algodão doce! Como você conseguiu colocar uma máquina de algodão doce no... Deixa pra lá! Tá pronto! Que beleza! Hum! Trabalho maravilhoso! Tê, olha! Você também tá vendo? Posso pegar um pouco de algodão doce? Kelly diz que não! Bem... Kelly decide emprestar sua máquina pra Tê! Mas é impossível passar pelas grades! Sinto muito! Minha nossa! Quando se trata de doces... Bem, a Tracy vai em contra-força! Que tal uma fuga da prisão agora, hein? Trabalho maravilhoso, Tê! Vamos cozinhar! Vai rodando... Oh-oh! Então... A máquina entrou em curto-circuito! Lá-lá-lá-lá-lá! Ela só sonha em carregar sua nova, linda, rosa... Bebê aí! Agora eu não tenho certeza de quão a prova de bebês uma sacola plástica é, mas... Bebê! Ah, sim! Um carro de marca! Mas... Plástico! Não importa! Olha a garota! Beb! Super corrida no três! Um... Dois... Vamos dar a volta no mundo! Ouro passando! Espera! Bum! Explosão de dinheiro! E briga em três... Dois... Foi antes do que eu esperava! Ela que começou! Ei, talvez elas sejam tão irritantes que você deixe essa passar! Espera aqui! Não diga mais nada! Paz! Rica ricaça pra vitória! Parece que Carrie não tá feliz com isso! Você! Troque com ela! Espera! Eu sou inocente! E então elas viraram companheiras de sela! Oi, bebê! Olá, Betty! Contemplem! Betty, estrela da série de TV mundialmente famosa Calamari Connections! Até nos sonhos ela é criativa! Olha só esse truque do coelho dobrável! Espera só! Ainda temos que colorir! Mostra pra eles! Coelho sem coelho! Cara, eu posso fazer isso o dia todo! Só mais alguns meses! Com o que os ricos sonham! Ora, seu bebê super rico! Essa pequenina tem uma dieta rigorosa de notas de cem dólares! Fervido com perfeição? Vamos, bebê! Pegue essa grana! Oh, yeah! Isso, garota! Não tenho palavras! Agora que esse dinheiro foi grelhado, traga um armamento pesado! Literalmente! Minha moça! Hora de acordar! Um travesseiro de dinheiro? Isso deve ser a coisa mais desconfortável do mundo! O clima não é ideal! E bebê rica tá triste! Que tal um resort de montanha? Ou um jardim de cerejeiras? Ah, acho que bebê tá se sentindo tropical! Bahama será! Bom dia, Betts! Aquele cobertor de papelão não pode ser confortável! E esses sapatos? A vida de luxo, pessoal! E todo esse lixo? Não é lixo, são sobras! Nossa, bebê! Filhinha da mamãe mesmo! Enquanto isso, Riquinha tá escovando com ouro e limpando com... Dinheiro? Essa é nova! Betsy! Ela tem que usar até o último papel! Ela não pode se dar ao luxo de desperdiçar nada! E não! Você não sabe que escovas de dente são um luxo! Esfrega... E enxágua! O quê? Bet, espé! Mary! Você tem uma cliente faminta! Não, senhorita! Mary não pode aceitar o pagamento de uma futura mamãe! O que você quiser, sem custos! Quem te ouviu de graça? Ela também quer o mesmo! Tem pagamento... Ahn... Aqui? Isso só vai te dar um refri! Ahn... Que saco! Ideia! Enche esse bonitão com o refri! Ahn... Sim! Balão de água! Deixe-lhe maior! Quase lá! Bebê! Dentro! Vamos comer uma refeição grátis agora? Continue! Mary, que tal você servir uma comidinha pra nossa amiga aqui? Legal! Val pode ver através das mentiras da Kate! Tudo tá prestes a ficar claro como água! É hora do estouro! Ahn... O bebê! Que vergonha! Nossa lojista acabou de se demitir! Ups! Festa! Ahn... As mamães estão comemorando com refrigerantes e docinhos deliciosos! Vamos mandar ver! Duh! Todas estão prontas pra um deleite delicioso! Ai, bom demais! Tchau! Kate e Cat? Cadê seu bebê? Sem bebê, sem festa! Oh, cara! Vaza! Sinto muito, Kate! Bingo! Hora da melancia! Muito pesado? Na verdade, senhoritas, meu bebê tá bem aqui! Ele é... Um garotão! Você tá bem? Ahn... A melancia salta em todas as direções! Ahahahah! Esse é um desastre e meio! Bingo! Abaixe com a sua torre de cupcake! Ah! Cabeça de melão! Cabeça de melão! Kate, é melhor você ir embora! Um monte de grávidas bravas? Ahn... Não obrigada! Olá e bem-vindos à Escola das Grávidas! A tarefa de hoje é cronometrada! Ahn... É difícil! Mas é isso que faz as melhores mamães de todos os tempos! Sono, missão de casa, exercício! Parece fácil! Vamos lá! Como as meninas vão se sair? O relógio toca! É hora de fazer nossos exercícios! Tem que ficar em forma durante esses meses de mamãe! Muito bom, Betty B! Ela faz tudo direitinho! Pronto! É por isso que ela tirou a mais! Ótimo trabalho! Uau! Jessie! O que você tá fazendo? Ela acerta o relógio pra jogar o tempo todo! Tão bom! E quando a porta se abre, o livro dela abre! Olha só! Oh! Hã? Ok! Hum... Acho que a senhorita D vai ter que ficar de olho nessa garota! Hahaha! Hã? Ah! Te peguei! Você tá em apuros agora, senhorita! Ah! Armadilha escondida! Toma essa, professora! F menos! Em aula! Garotas! É hora de medir nossas barrigas! Vamos ver como essas crianças estão crescendo! A senhorita profe se aproxima! Rina, você primeiro! Pode vir! Que fofa! Nada mal! Um carinha saudável! Val, sua vez! Vem, vem! Vem, vem! Nossa! Você tá enorme! Você merece algo especial! Bate, chocolate! Super dimensionada, é claro! In-cri-veu! Aproveite, garota! Aproveite, garota! Espetacular! Cada mordida é uma emoção! Kate tá aqui! Sem bebê significa sem chocolate! A menos que... Vamos ver o que podemos bolar aqui, hã? Ok! Essas roupas extras fazem uma barriga perfeita! De volta pra aula! Aqui tá ela! Ela faz seu anúncio formal de gravidez! Oh! Vamos medir! Espero que ela não perceba todos os caroços! Vamos ver aqui... Uau! 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 Esse é um baita bebê! Um prêmio especial pra você! Um delicioso bolo rosado! Isso valeu muito a pena! Vá em frente, experimenta! Peixe cru? Não foi nem uma pegadinha! Mulheres grávidas e seus desejos bizarros! Me tira daqui! Bete! Bete! Pra que vocês fizeram isso? A malvada tá tirando o foco do nosso anjo Bete! Quê? Você se importa? Oh! Ela chama a professora! Que fofoqueira! Ainda bem que a Bete é a favorita da Dona D! Você vai ver, Jess! E você está sujeita a... Uma dieta de comida saudável! Coloque seu junkie food no saco e ninguém se machuca! Ha ha ha! Ah, pobre Jess! Tirar doce de uma grávida? Sacanagem! Eu nem sei como ela pensou em todos aqueles esconderijos! Sério! Que loucura! Tem mais? Caraca, malzona! Gup! Você não pode estar falando sério! Esse é o pior pesadelo de uma vila! Brócolis e bananas versus o chocolate da Bete! Meu! Ai, Bete! Você não achou que poderia tirar os nossos doces, achou? Ha ha ha! Ah! Engasguei! Chiclete no cabelo? Só tem uma maneira... Cortar! Cobre, Bete! Pode ser um corte gratuito ou... Ah! Vamos ver! Um pesadelo completo! Como você conseguiu mandar tão mal? Ah! 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 Cedo demais! Ah! Somos todo ouvidos! Revista de bebê! O que você tem pra nós? O catálogo mais legal para as mamães em treino! Pode pagar! O que a Julie vai pedir? Ah! Bem, o que ela puder! O que é... Não muito! Ah! Por um dólar? Você precisa disso mais do que eu! A Carrie por outro lado! Veja como os profissionais fazem isso! Aqui, senhor! Ah! Ah! Falta um dólar! O quê? Julie! Pode me emprestar esse dólar! Sim! Trabalho em equipe perfeito! É bom ver essas garotas lindas trabalhando juntas! Perfeito! Sapatos pra você! Só um problema! Julie! Que gênia! Espera! Mas... Ah! Dois problemas! Ei! Um sapato pra cada! Ah! 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 O quê? Esse cheiro! É um par de meias? Haha! Julie sorrateira! Foi só piscar que nem percebeu essa troca! Uau! Uou, Jess! O que tá rolando? Entendo! A matemática pode ser frustrante! Espera! Olha! A nerd vai ao banheiro! É a sua chance! Meu! Isso! Hã? Esse é o maior doce que eu já vi! E Jess quer provar! Pelo teste? Oh! Todos felizes agora! Hum! Hum! Espera! Cadê o teste da Rina? Você não sabe? Sim! Sinto muito! Não faço ideia! Nenhum teste com a garota má? E testinho linduchinho! Au! Até a barriga dessa garota tem espinhos? Ha! Que declaração de moda! Na escola! Todo mundo fica com a garota popular! Elas regam ela e seu bebê com presentes! Vantagens de ter bebê, cara! Pou! Pou! Cara, ela é durona! Kate! Ela quer toda essa atenção! O que fazer? Pessoal! É melhor vocês olharem! Ei! Dá uma olhada na minha grande barriga de bebê! A multidão enlouquece! Val não tá feliz! Não dá nem um chutinho? Ninguém acredita na Kate! Que vergonha! De volta pra Val! Acho que ela só vai passar o dia popando! Relaxante! Ideia! Pessoal, saca só! Uma barriguinha pop-it? Ah! Quando era isso? Todo mundo tá obcecado! As gloseimas são arrancadas da V! Vamos lá! Qualquer coisa por outro pop! Sinto muito, Val! Mais um novo dia! E a Tracy tá relaxando! Uou! Olha só pra isso! Tão arco-íris! Tão elástico! Ah não! Upsi! O quê? Olha! O pop te abriu uma espécie de compartimento secreto de doces! Incrível! Vai em frente, Kelly! É tudo seu! Inacreditável! Diz a T! Ela liga o alarme! Ela vai colocar a Kels num baita problemão! Guarda! Faça o seu trabalho! T! Quê? O quê? Eles tão fazendo um banquete de doces! Parece que o pequeno plano da Tracy deu errado! Ah! Ok! Tracy decide procurar seu próprio alçapão! Encontrei? Te peguei! Me dá isso! Gumes protegidos! Yum-yum! Muito bem! Desculpe, guarda! Você foi passado pra trás! Hum! Delícia! Voltando pra mais? Pegue essa menina! Tracy sinto muito, mas a festa acabou! Ajuda! Em aula! A mina teve uma ideia! Ah, cara! O almoço chegou cedo hoje! A turma se aproxima! Sim, podem pegar um pouco! Ah! Ah, olá, Kate! Bem-vinda à aula! Limpe a mesa! É hora de um pequeno lanche! Ah, cara! A garota popular superou a mina como eu nunca tinha visto antes! Aproveite, senhorita! Ei, pessoal! Olha só isso! E a galera vai até a Kate! Quer dizer, o que vocês fazem nas aulas? Enfim, aproveitem esses nuggets! Não se esqueçam do molho! Certo, Carrie! O ketchup! Hum! A mina tem uma ideia! É só esperar o que está por vir! Ela pega um liquidificador! E... Um peixe cru? Estamos pregando peças, não estamos? Ah, estamos sim! Smoothie do caos leguminoso! Popular em alguns cafés modernos, porém... Infelizmente... Mas chega de falar nisso! Misture essa monstruosidade! Ah! E tá pronto! Perfeito! E vai pro ketchup da Kate! Ah, meu Deus! Isso é um pesadelo! Misture bem! Ixi! Agora vamos esperar o momento da verdade! Quem vai mergulhar? Todas elas! Uma receita pro desastre, literalmente! Ah! O quê? Muito bem, mina-mina! Elas tão de volta pra você! Bem, vai em frente! Mary, Mary, Mary! Como você tá? Você consegue adivinhar qual escova de dentes é de quem? Todo ouro pra nossa estrela super vermelha, Ruby! Vamos lá, isso é incrível! Vamos escovar! Até a pasta é de ouro? Eu não sei o que mais eu esperava! Mary come, respira e dorme ouro! Shabuya! Isso sim é um sorriso ofuscante! Mais alguma coisa antes de sairmos? Ah, dó! Lave com ouro! Não acredito que pulei esse passo de uma rotina de beleza perfeitamente normal! Falando sério, quão rica é essa garota exatamente? Minha nossa! É bom você não ter nenhuma sujeira quando acabar, porque é o único jeito disso valer a pena! E agora pra relaxar! Pronto! E ela tá perfeita como sempre, duh! Vamos sair! Paz! Kate? Puxa, você não tá tão bem assim, né? E nem me fale do cheiro! Ainda bem que temos um pouco de... Ah! Não importa, tá perdido! É o fim! Adeus, mundo! Só que não! Uhul! Escova de dente? Pfff! Nunca ouvi falar! Esqueceu de pagar a conta de água pelo terceiro mês consecutivo! Bebê, o que tá acontecendo? Pão? Nosso bebê tá... Cuidando de nós? Ha! Acho que não quero saber de onde veio, mas eu tô morrendo de fome! Obrigada, querida Kate! Você faz um sanduba maneiro! Bora feder o dia! E um passo à frente! Doces grátis pra todas as mulheres grávidas! Aí sim! É um buffet à vontade de delícias açucaradas! E tá no orçamento da Kate! Qualquer coisa que você e seu bebê quiserem! Entendi! Tela? Sim! Lofo! E vamos fazer disso um sanduíche! E adicione outra camada de pasta! Incrível! Quase! Polvilha! E pronto! Tudo pra Kate! Aproveite! Olha que trabalho delicioso! Você tirou a sorte grande, senhora! Obrigada, Alex! Val pede um almoço! Já tá chegando! Sim! Sim! Minha Nossa Senhora! Sim! Isso vai servir muito bem! Aproveite, Val! E bebê! Muito gostoso! E grande! Oi, Rina! Você quer um pouco? Desculpe, só mulheres grávidas podem comer de graça! Não tem problema! Travesseiro de rosquinha pro resgate! Parece convincente! Aqui vem ela! Cara, essa barriga é enorme! Gêmeos? Trigêmeos? Quadrigêmeos? Dá mais pra rosquinha, gêmeos! Uou! A BBC sente alguma coisa e chama a BBV! Ei! Bebê! Bebê Val concorda! S.O.S. Alerta! Alerta! Há uma farsante na casa! Alex se comunica com a BBV! Aham! Rina? Bebês Donuts não contam! Mas ainda temos um presente especial pra você! Sorvete de casquinha! O sabor? Brócolis e peixe! Tem que adicionar um pouco de tempero! E cubra isso com um pouco de chantilly! Feito com perfeição horrível! Tá servido! Aproveite! Carregando, carregando... Uuuh! E aí tá o bebê! Parabéns! É um menino? Não! É um donut! No café! Olá, dona popular! O que você vai comer hoje? Ah! Olha! Ei! Esse é o Michael, o garoto mais popular da escola! E ele ri da mina! Ele nunca estaria com uma garota impopular! Ele vai direto pra abelha rainha! A BB aprova! Por favor, divida essas chips comigo! E sim, são um novo sabor! De jeito nenhum! Vá em frente, você primeiro! Fantástico! Que ótimo momento! Ei, menina! Lembra do Ryan da aula de matemática, certo? O mais esperto do ratahai! Sim! Um aluno estrela total! BB-A! Não? Vamos lá! Esse é o menino mais inteligente da escola! Não podemos recusar! E ele tem Pringles gigantesco! Que tipo de equação ajudou ele a descobrir como colocar os Pringles dentro dessa mochila minúscula? Incrível! Essa galera popular não tem nada com os espertões! Vale a pena estudar muito! O senhor Michael abandona a Kate por essas chips gigantes! Ai, delícia! Chomp! Continuem! Pobre Kate! Oi, vocês duas! Uau! O que é? Hã? Bebê, com fome! Acho melhor alimentar esses caras o mais rápido possível! Um bebê mal-humorado não é divertido pra ninguém! Um pouco de leite deve servir! Não! Não! Guarda-chuva pra cima! Desculpa, Kate! O bebê não se enche com leite! Ah, cara! Vau! O que? Um gigantesco almoço Twix? Isso vai fazer o seu bebê bem feliz, com certeza! Bem, manda pra dentro! Hum! Aproveite, bebê! Ah, ela virá o mundo uma amante de doces! Assim como a mamãe! Kate, precisamos bolar um plano! Seu bebê tá com tanta fome! A birra começa! E Val diz não pra deixar a Kate fazer qualquer lanche! Que rude! E agora? Espera! Não! Onde tá a bebê? Ah, espera! Val, parece que você tem gêmeos! Meu Deus! Val pode sentir muito aquele cabo de guerra! Pare! Belos passos, Val! Manda ver agora! Ah, boa! É hora dos bebês, bebês! Temos um médico? Empurre! Ei! Uma ajuda aqui! Dinheiro? Já volto! Mas... Tudo bem, Carrie! Vamos ter um bebê! Oh! Sim! Aconchegada em dinheiro! Ei! E eu? Ah! Giga rica? Ela tá aqui com seu carrinho de dinheiro! Julie, tô achando que você vai ter que esperar um tempo aí! Mãos à obra, doutor! Você já foi! Fora! Fora! A Giga realmente tomou a cama dela? Respira! Julie, você tá bem? Ai, nossa! Ai, nossa! Aqui, eu respiro com você! Isso é intenso! Operação bebê duplo vai começar, galera! Vamos! Ai, minha nossa! Ela é dourada! Você conseguiu, amiga? Sim! Todo embrulhado em jornal! Viu? Finalmente! Agora é melhor você dar um emprego à faxileira aqui! Ah! Melhor voltar! Doutor! Ei, amiga! O que você tá fazendo aí? Tracy tá aqui pra se juntar a você! Boa! Kate saiu pra pegar uns lanches! Cuidado com as suas coisas! Ela deveria saber que não devia deixar nada valioso com a Tracy! Vamos começar a pegadinha! Aham! Kate, aconteceu um acidente! Opa! Mal sabia a Kate! Nenhum dano sério foi feito! E ela tá se vingando! Sim! Espera! O chocolate só é uma escultura! Não! E esse é o fim da linha pra Tracy! Ah, Kate? Ups! Isso super saiu pela culatra! Ah! Vamos pra loja! Tá passando! Aham! Minha mesa? Ah, você adivinhou! A riquinha é VIP! Elas se sentem em uma mesa banhada a ouro e... Coloca o babador! E agora é pro almoço! Uma coisa bem chique! E ninguém come macarrão sem pasta de tomate de alta qualidade! Traga as almôndegas! Ah! Aproveite! Ah, cara! Nunca teremos esse tipo de serviço na casa dos pobres! Mas pelo menos temos... Sobras! Ah! Com acompanhamento de lixo? Ai, minha nossa, Betty! Não tenho como olhar! Você tem uma máquina de lavar louça? Essa barriguinha até pode ser aquele almoço de macarrão! Uma banana? Chegando! Aquele enjoo matinal não é brincadeira, cara! Mas ei! Pelo menos a Betty tem sobremesa! Bananas e chantilly! Só falta um sorvetinho! Encha! Você tá comendo por dois! Ei! Adivinha que dia é hoje? Chegou a hora do bebê! Ai, minha nossa! É melhor prepararmos tudo! Betty tá preparada com apenas alguns cliques! Uauza! Jessie J! Você também? Vamos ficar prontas! Sim! Nham-nham! Hum! Boa chupeta! Eu acho! Agora vamos precisar de um carrinho! Mole, mole! Jay G's! Isso vai servir! Uauza! Betty! Essa garota tá muito melhor preparada do que a nossa garota má! Vamos dar uma olhada! Jay precisa fazer um brinquedo! Ainda bem que temos esses donuts! Eles têm uma semana, então... Ah! Eles tão duros e perfeitos pra um brinquedo de bebê! O que você disser, Jessie? Hã? O quê? Você comeu os donuts? E aí? Ah, nada! Só conversando casualmente em cada um dos meus seis iPhones! Ah, eu também confundo meu maço de dinheiro com o telefone! Oh, sim, sim! Mande-a entrar! Oi, querido! Você vai ser papai! Essa é a melhor notícia que o Jerry ouviu o dia todo! Kate? Você também? O quê? É sério? Vamos ao médico! O ultrassom vai nos dizer quem realmente tem um bebê! Por favor, suba na mesa de exame! Cuidado! Vamos dar uma olhada no seu doce, doce bebê! Vocês dois tão prontos? Ok! Deem uma olhada na tela! Oh! Ai, cara! É uma garotinha! Ela é... Ela é preciosa! E é igualzinha ao Jerry! Tão doce! Parabéns, mamãe V! Agora, quem é a próxima aqui? Kate? Deixa a doutora dar uma olhada na sua fofinha! Aqui vamos nós! O quê? A última vez que verifiquei, bebês não vêm embrulhados! Mas Jerry tá muito animado! O menino! Ele se parece com seu papai! Ah, qual é? O bebê é tão obviamente falso! Que dizer, vamos lá! Sério mesmo? Sinto muito, Val! Obrigada por assistir, pessoal! Como prometemos, aqui tem os nossos super erros de gravação! Novos vídeos são lançados o tempo todo, então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Qual foi a sua parte favorita do show? Ok, ok, terminamos agora! Até a próxima! Assinado, a galera!